A população é muito desconfiada em relação ao juiz. A população não confia tanto como a gente gostaria que ela confiasse. A população quer ser representada, a população quer fazer valer os seus direitos. O juiz tem que ser camarada, tem que ser amigo, tem que ser acolhedor, tem que ser receptivo. Enfim, tem que se mostrar igual a eles. O que nós queríamos num primeiro momento era dar acesso ao judiciário, aqueles cidadãos de cidades pequenas, cidades com baixo IDH, cidades que tinham, de repente, poucos meios de transporte, com distritos muito distantes do Fórum Central, para que essas pessoas também conseguissem acessar o judiciário, que é, na verdade, o primeiro passo do acesso à justiça. A presidência do tribunal convidou um grupo de juízes que trabalhavam com a questão da cidadania, do fortalecimento da cidadania, e nós estabelecemos, então, algumas metas, algumas etapas de implementação desse programa Justiça Itinerante. Que consistia em levar a justiça aos municípios recém-emancipados, que não eram comarcas, e aos distritos longínquos, cujos moradores não tinham condições financeiras, e, às vezes, até geográficas, de acesso ao Fórum da sua cidade. Retirar do juiz o caráter impoluto do homem de preto e da toga e levá-lo para que a sociedade reconheça nele um cidadão. O berço da Justiça Itinerante, na verdade, é a Constituição Federal. A Constituição de 1988 é uma Constituição cidadã. Então, um dos princípios pelos quais a Constituição quer fortalecer a cidadania é a facilitação do acesso à justiça. Com isso, a Constituição, no artigo 125, parágrafo 7, cria essa fórmula diferenciada de acesso à justiça. Com isso, o Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro fez uma ação muito bonita e muito interessante, que foi levar a justiça itinerante a esses lugares, através de ônibus, onde ali tinha todo o aparato da máquina judiciária para atender essas pessoas. Porque muitas dessas pessoas nem sabem como recorrer à justiça. Tanguá tinha sido recém-emancipado, não era com a marca ainda, como não é até hoje. E o Tribunal escolheu Tanguá para ser, digamos, o plano piloto. O ônibus vindo até Tanguá possibilita que as pessoas se sintam próximas da justiça. E até se sintam, de certa forma, prestigiados. O juiz vindo, o promotor, o defensor, vindo até eles. Agora tem 30 mil habitantes. A gente já deve ter atendido mais de 20 mil. Seguramente dois terços da população de Tanguá. Não é aquele processo que leva dois meses, três meses até o réu ser citado, depois de umas três, quatro meses até uma audiência acontecer. Não. Aqui a celeridade é que manda. Cidadão que não conseguia ser citado. E aí a gente estava fazendo a justiça itinerante do ônibus. E aí chegou a ex-esposa. Ele está ali no ônibus, no ponto de ônibus. Porque ele vai para o trabalho. E eu fiquei aqui olhando e ele está ali. E aí saiu todo mundo e foi atrás e citou o réu no ponto de ônibus. Você tem que ser igual a eles. Você tem que ser um José e uma Maria ao mesmo tempo. E resolver o problema. A pessoa entra com o problema e sai quando é resolvido. Fala com o juiz assim. Ah, mas o senhor é o juiz? Ah, mas eu posso falar com o senhor? Claro que pode. Está falando comigo. Então aquela pessoa que era descrente, ela fica fã da justiça itinerante. Ela fica uma admiradora. As pessoas tinham um sentimento de inexistência de justiça. Sobretudo no interior, nos mais longínquos cantões e tal. Nós estamos desfazendo essa ideia de que a justiça não é uma coisa concreta. Acabou-se aquela história de que as pessoas não poderiam pedir jurisdição porque não tinham como ir até o fórum. Na verdade, o judiciário hoje vai até a população. Que é o que a gente faz em Tanguá. Caxias é um município geograficamente muito extenso, rico, rico, mas com abismos sociais gigantescos. Áreas rurais, como a gente tem em Xerém, áreas extremamente violentas, como a gente tem alguns distritos aqui, como o terceiro distrito. Tem pessoas que é itinerante atinge que nem a própria defensoria pública imaginava que permanecia sem acesso à justiça. Primeiro que não tem aquela diferença de altura que algumas varas ainda têm, da mesa do juiz para as partes. Aqui nós estamos no mesmo plano. Aquela pessoa que não tem nem dinheiro para ir no fórum, chega com essa bicicletinha aqui, estaciona e tem o juiz. Essas pessoas têm agora o hábito, o costume. Tanto é que quando o ônibus, por algum motivo, não tem, ou vai para recesso, e elas, vocês vão parar de funcionar? Vocês vão parar de... Não, a gente está aqui. A gente vai parar uma semana, mas depois volta. A justiça, no meu entendimento, antes do processo da pacificação, ela se fazia através de um tirano. Porque várias favelas do Rio de Janeiro são, na verdade, ilhas de violência. aonde um tirano, aonde um imperador exerce ali os poderes de um Estado democrático de direito. Exercem o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Esta pessoa é que resolvia pequenas causas, resolvia pequenos conflitos, resolvia grandes conflitos. Nós temos um exemplo mundialmente conhecido, que é o exemplo de um jornalista, de um grande jornal aqui do Rio de Janeiro, chamado Tim Lopes, que foi fazer uma matéria sobre tráfico de drogas no complexo do Alemão e lá dentro ele foi identificado, foi perseguido, foi julgado, foi condenado e foi executado. O Estado, para poder chegar perto da população, para poder fazer com que essa população seja cidadã, de verdade, não basta só pacificar. Isso tem que vir acompanhado do serviço, tem que vir acompanhado do saneamento, da luz, da justiça, principalmente, porque acaba com aqueles chamados tribunais de exceções e onde os traficantes efetuavam julgamentos, onde a população diante dos seus problemas procurava membros do tráfico para levar os seus problemas a eles e eles acabavam resolvendo, porque era uma falta do Estado naquele local e a itinerante visa justamente acabar com isso. Por quê? Com a colocação dos ônibus dentro das comunidades, aproximam-se o juiz, o promotor e o defensor dessa população mais carente que sem isso não teria às vezes muitas condições financeiras de chegar ao fórum. Logo no início da itinerante, quando ela começou, a população tinha ainda muito receio de se aproximar. Era um movimento até inicialmente baixo do que se esperava em relação ao tamanho da comunidade. A demanda não era muito grande. Para tentar acabar com esse medo da população, a própria doutora Gaule começou a panfletar, levou uma série de juízes recém-empoçados e se espalharam pela Vila Cruzeiro, começaram a entrar pelas ruelas de lá. Levando panfletos e itinerante, começou a haver uma mudança cultural na região. As pessoas viam muitas vezes a polícia de forma negativa ou viam o Estado de forma negativa de uma forma geral. Com o itinerante, as pessoas começaram a ver que o Estado não era o Estado repressor que estava lá para punir, mas sim o Estado que estava lá para abraçar, para trazer aquelas pessoas para perto dele e integrando elas à sociedade. Você sai um pouco do gabinete, sai um pouco daquele castelo afastado do mundo, de uma maneira dessa forma, e daquele ambiente refrigerado, mais tranquilo e silencioso, e você vai aonde a massa da população se encontra. O Poder Judiciário é ali presente e se expandindo, se entranhando naquela comunidade de uma forma muito suave e muito sutil porque são os próprios moradores que veem os benefícios e que vão relatando para os outros. O Paz era Pai de Santo. Foi uma moça que entrou com a ação de guarda contra o Pai de Santo. Aí todo mundo estava com medo de lá incitar o cara lá no terreiro dele. Aí o pessoal foi incitar o cara lá, aí ele topou acompanhar, ele voltou junto. Aí conversando com todo mundo descobriu-se que na verdade a moça na verdade era viciada em entorpecente, a que tinha pedido a guarda, era viciada em entorpecente, ela estava com uma guarda de fato rápida da criança e tinha roubado a coisa dos outros, visto que a mãe na verdade era péssima ali e o pai que era o suposto que não estaria respeitando a guarda, que era o Pai de Santo, seria a melhor pessoa para ficar com a criança ali no meio. E foi invertida a guarda na hora e transferida para ele. Nossa vida jurídica para qualquer acadêmico de direito, enfim, se resume num único princípio, o princípio da dignidade da pessoa humana. A partir desse princípio da dignidade da pessoa humana, a gente consegue resolver basicamente todos os problemas jurídicos das pessoas. acreditar que no Brasil no século XXI, na cidade do Rio de Janeiro ainda existem pessoas que não têm o registro civil de nascimento, então estão totalmente alienadas das coisas que o governo oferece. A gente vê que o poder judiciário pode fazer isso, pode colaborar, para o magistrado é ver a justiça acontecer. O juiz inacessível de todo em seu gabinete, aquilo, graças a Deus, hoje é uma visão arcaica. O juiz é real, o juiz está ali perto deles, o juiz está ali para ajudar, o juiz está ali para ser um instrumento de mudança de comportamento. É um trabalho social que o tribunal vem fazendo, entendeu? Indo até a população que facilita muito, que tem muita gente que deixa de procurar o judiciário, porque às vezes você tem que gastar mais de um dia de trabalho para poder entrar com uma ação. E a maioria já consegue resolver isso na primeira audiência que participa aqui dentro do ônibus. A gente via que em vários fóruns do interior, por onde eu andei, havia aquele famoso aviso, né? É proibido entrar no fórum de chinelos ou de bermudas, ou sem camisa. O juiz, então, para atingir, por exemplo, o pescador que não consegue calçar sapatos fechados justamente porque os pés dele são maltratados pela labuta diária, na areia, no sol, na água do mar. É o juiz que tem que ir até o pescador. em termos de mobilidade e justiça, eu vejo a figura do encontro. Você só soluciona problemas quando você propicia o encontro. E a justiça itinerante, na forma preconizada pela Constituição Federal, se pauta justamente por esse encontro. Não mais uma ida da população aos palácios da justiça, mas o encontro dos juízes com a cidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL